o rapaziada ser muito bem vindo a mais um vídeo você que chegou aqui por acaso aqui o canal que eu mostrei carro, moto, ônibus, caminhão, o kit eu vou mostrar aqui e hoje rapaziada por mais uma vez um vídeo da caravan vocês viram que saiu o vídeo aí vou mostrar aqui ó tô mexendo no cofre do motor dela tem vídeo pintando o paralama tem vídeo pintando a porta o paralama tá aí dentro porém agora eu fiquei sem material para mexer ele no cofre do motor acabou tinta, acabou verniz, acabou prime, acabou lixo, acabou tudo e agora tô sem dinheiro para comprar tudo isso aí para poder começar a mexer de novo então hoje eu vou lavar todos os vidros dela e vou polir aquele friso cromado que tem aqui ó sabe todos os vidros tem um friso cromado aqui ó todos tá lá ele separado como esse carro ficou muito tempo desmontado nem sei quantos anos que o carro ficou parado desmontado mas sei que foi muito tempo então eu vou lavar o vidro vou polir os fris e vou deixar eles tudo cromadinho de novo então essa semana começo é hoje é sábado a partir de segunda-feira vai ter bastante vídeo vamos voltar a fazer vídeo da caravan vamos voltar a fazer vídeo do Passat vamos voltar a fazer vídeo do ômega o ômega tá ali também eu vou voltar a fazer vídeo de semana que vem e é isso aí rapaziada vamos mostrar para vocês como é que tá ali os vídeos agora o ômega tá aqui quem não sabe eu tenho ômega também o caravan é minha Passat do meu irmão o ômega é meu o centro do meu pai e o Ford de cara na Natália minha namorada no caso o tempo lixo esse carro carro canal isso aqui agora vou chegou agora faz três anos que eu tô com esse carro aqui então cada absoluta é o absoluto ele é o canal é dele e a caravan chegou agora não tô mexendo ela também é outro sonho mas esse aqui não é prioridade agora mas sempre vai ser prioridade no canal esse carro aqui e semana que vem vou desenrolar o que tá acontecendo com ele aqui porque ele tá parado aqui tá aí os quatro vidros estão tudo sujo e esse vidro maior e esse vidro maior aqui é o que ficam fixos na traseira esse dois menorzinho aqui é o que é basculante o nome disso aqui não sei ainda isso aqui e esse daqui é o que vai na porta tem um só aqui porque o André não achou o outro ainda então tem esse mais um e os dois da porta tá faltando mas vamos ver isso aqui vai lá vai polir certinho aqui e vou guardar eles bem guardado tá jogado ali rapaziada tive que desmontar o vidro é muita sujeira vamos ver se dá pra mostrar aqui ó e olha aqui eu já limpei mas olha aqui ó a borracha tá boa ainda acho que nunca foi desmontado na vida isso aqui olha isso aqui de terra poeira olha aqui ó olha não cheguei na borracha ainda olha a grossura de terra e sujeira aiada muito sujo muito sujo então tirei a borracha do vidro tá ali o vidro já tá limpo friso olha como é que tá muito sujo muito sujo muito sujo então tirei tudo rapaziada se liga a diferença de um pro outro se liga rapaziada achei que a borracha tava ruim cara tava ressecada era sujeira mano tá novinha a borracha top acho que nunca foi desmontado isso aqui na vida deixei secando aqui pra montar de novo e aí rapaziada terminei um na verdade o vidro tá aqui vou ficar contra o sol aqui ó é não é difícil de desmontar e montar só que tem que ter cuidado então você quebra tudo não deu pra lavar ele montado que tá muito sujo muito muito sujo olha isso ai ó porque que eu tô fazendo isso porque olha aqui ó tá vendo esse riscado aqui aqui ó o que que é isso ai? deixa ficar jogado deixa ficar jogado de qualquer jeito as vezes guarda o friso com o friso tombado pra cá ou coloca outra coisa em cima que fica riscando o certo seria mandar cromar tudo de novo isso ai eu vou comprar os outros frisos mas Deus o livre vai saber quanto que é um friso desse então por enquanto tá bom o que que eu vou fazer vou lavar todos eles deixar eles todos assim bonitinho vou passar no plástico bolho pra guardar deixa bem guardadinho vou pegar o outro ali pra comprar pra vocês olha ali o outro olha aí rapaziada diferença de um pro outro olha aí rapaziada agora dá pra ver bastante diferença hein introduzir o Jesus Cristo naquele lado o outro tombe 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 Então, rapaziada, coloquei aqui, ó A borracha, olha como é que ficou Ficou nova, fi Limpinho o vidro Original também Eles são transparentes Branco, né, na verdade Não são aquele verde, igual eu mostrei no último vídeo pra vocês Se você não viu o vídeo, veja aí E é isso aí, vou montar o friozinho agora Então, quero mostrar as crumadinhas aqui Passei numa massinha de polir jaguar aqui que eu tinha Só pra não ficar tão feio Não adiantou muita coisa, mas já melhorou bastante Essas aqui são as duas que vão lá no rabão dela Agora vem as basculantinhas pequenininhas A borracha aqui, ó Daqui agora A borracha aqui, ó como é que ficou Nossa, a unha ficou boa Mas a borracha, ó Nova, fi Nova, 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 nova Só sujeira, né E é isso aí E tá aí, rapaziada Agora os quatro lavados Meu Deus, que trabalho, hein Nossa senhora Muito trabalho Mas tá aí Vou encostar uns dois íris lá, né Nela Pra ver como vai ficar Porque eu sou curioso E tá aí, rapaziada Só encaixei os vidros ali Não tão preso, obviamente Porque tem que pintar antes De colocar Os vidros definitivamente O da frente tá solto aqui Só que O que é triste É que como não tem garagem aqui Chove Não poça água ali Então eu vou ter que, tipo, ir Fazer esse lado Fazer o teto Coloca os vidros Faço o tampão Coloca os vidros Assim eu vou indo Porque senão Não vai virar Pintar tudo primeiro Pra depois colocar os vidros Nossa, mas vai ficar muito louco Essa cor Com os frisos cromarem Você tá doido E é isso aí, rapaziada Eu sei que o senhor tá aqui Muito obrigado Se inscreve Deixa o seu like E é isso aí mesmo Igual eu falei Acompanha nós aí Que essa semana Vai ser bastante vídeo Tanto da caravana Tanto do Passat Tanto do Ómega E é isso aí Vambora Por enquanto Na verdade É que eu vou me dar uma travada Por Não ter verba Pra Comprar material Mas Vamos desenrolar Se Deus quiser